O ano de 2024 marca os 200 anos da chegada dos imigrantes alemães aqui no Rio Grande do Sul e que tanto contribuem para a cultura do nosso Estado. Cultura que se expressa de diferentes formas, como na gastronomia. E a receita de hoje é um convite a celebrar os 200 anos da imigração alemã no Estado. Bolinho de carne. Confere aí. E a Roseli, aqui de Vila Terezinha, em Venã e Soares, vai nos ensinar a fazer um delicioso... Como é que é o nome da receita, Roseli? Bolinho de carne. O famoso Fleischkirchen. Como vocês já viram, ela é descendente de alemã e vai ensinar essa receita que é tradicional na família dela. Como é que foi que você aprendeu, Roseli, a fazer essa receita? Aprendi a fazer com a minha mãe. Desde pequena, eu estou acostumada sempre, a mãe fazia o bolinho e eu continuo fazendo. Quando a gente normalmente fala em receita alemã, vem na cabeça a cuca, né, Roseli? Um prato doce, típico, mas esse é um prato salgado, não é? Sim. Mas ele tem boa aceitação, tanto na família, nos amigos e no café também. Perfeito. Vamos à receita então, Roseli. Vamos lá. Vamos usar carne de porco, Schweine Fleisch. Aqui eu tenho em torno de 1,6 kg de carne moída. É carne de porco pura, né? Sim. Não tem só carne suína. Agora a gente vai usar cebola, alho, um pouquinho de farinha, sal, ovos e tempero verde. Eu uso a cebola, cebolinha verde e manjerona, mas fica a critério de cada um. Se quiser acrescentar outro tempero para ter um outro sabor, cada um faz do jeito que quiser. Daí a gente vai começar. Vamos temperar a carne. Com sal. Sal a gosto, né? Sal a gosto. Aí já tá bom. Vamos colocar a farinha. É farinha de trigo, né, Roseli? Farinha de trigo, que é para dar uma liga. Umas três colheres generosas, sim, vai tá bom. Mais um pouquinho, sim. Por aí. Então nós vamos triturar a cebola. Cortar um pouquinho. O alho também. Vamos colocar junto. Só os cinco dentes de alho. Vamos triturar a manjerona junto com a cebola e o alho. Porque daí ela mistura bem. Vamos tirar aqui o talinho. Precisa ter manjerona para ficar bem gostoso e saboroso. Então vamos moer. Aí já tá bom. A cebolinha não vai? Não, a cebolinha eu gosto de picar na faca. Aí a gente já vai largando aqui junto com a carne. Agora nós vamos acrescentar os ovos. Vamos abrir aqui um a um. Agora eu vou picar a cebolinha para a gente colocar. Finalizando aqui, já vamos colocar aqui junto. Agora a gente vai misturar isso aqui tudo. Já botamos todos os ingredientes e vamos pôr a mão na massa. Na carne, no caso, né? É, na carne. Mas aí a massa do bolinho que a gente chama, né? Temos que misturar bem. Para dar uma liga, o ovo e a farinha são fundamentais. Isso aí agora, que a gente já misturou, nós vamos fazer os bolinhos. Vamos fazer o formato. Vamos colocar na forma e levar para assar. Pegar essa forma, que já tá... Eu untei um pouquinho. Com banha de porco? Com banha de porco. Daí fica melhor também, não vai grudar. Vamos lá. E o bolinho, ele pode ficar bem próximo um do outro, né? Pode. Roseli, não precisa ser. Não tem problema assim. Não precisa deixar espaço, tá? Ficando bem legal assim. Quiser fazer maior, quiser fazer menor, tudo faz. Roseli, essa quantidade dá para quantos bolinhos, mais ou menos? Isso aqui vai dar uns 40 bolinhos. 40 bolinhos. Não precisam ser feitos todos, né? Pode congelar, né? Se tu quiser, pode congelar. Outro dia tu descongela, já sai. Só fazer os bolinhos na hora. Congela a massa. Exato. Não vai alterar o sabor. Vai ficar bem natural, igual. Tu tenta fazer os bolinhos mais ou menos do mesmo tamanho, né, Roseli? Que é para não ter problema de assar, é isso? Sim, porque assim eles vão assando igual, vão ficar uniformes. Agora a gente vai levar ao forno para assar. Uma temperatura de 200 a 220 graus, em torno de 40 minutos. Daí vai ficar pronto. Já passaram os 40 minutos e já está no forno. E ficaram prontos os bolinhos de carne da Roseli, aqui de Vila Terezinha, né, Roseli? E a Roseli tem este lindo café colonial aqui. Como é que é mesmo o nome? Colony Cave House. Como é que surgiu a ideia do café colonial, Roseli? Fala. Então, nós sempre tínhamos o prédio, né? Trabalhava na Arosta, era agricultora, ainda somos. E aí, por influência de amigos, familiares, sempre aquela questão de aproveitar melhor o prédio. E aí eu comecei a pintar, dei uma ajeitada e... Aí a gente estava na dúvida, fazer uma pizzaria ou abrir um café, mas eu optei pelo café mesmo. E vocês fazem todas essas delícias, e a tu e a tua filha, né? Sim, eu e a Alana que fizemos tudo isso. E um dos pratos que é apresentado aqui no café é o bolinho de carne, que a gente acabou de ver a receita com a Roseli. E esse bolinho, né, como a gente já conversou, ele é da tua família, né, Roseli, tradicional? Sim, minha mãe já fazia esse bolinho e a gente continua fazendo. E tem bastante, uma boa aceitação no café, o pessoal gosta. E agora a gente aprendeu a fazer aqui no Rio Grande Rural. Isso aí. E a Roseli é descendente de alemães, que colonizaram essa região. E a Viviane, que é extensionista da EMATER aqui no município de Venanciários, vai contar pra gente um pouquinho como é que foi essa história, Viviane. Então, Vila Terezinha está localizada no Vale do Sampaio. E aqui no Vale do Sampaio foi onde aconteceu a chegada dos primeiros imigrantes alemães no município de Venanciários. Tanto do lado direito, como do lado esquerdo do Arroio, né, Roseli? Sim. E por volta, mais ou menos, do ano de 1853, que esses imigrantes começaram a entrar no município. E essa região, então, foi uma das primeiras a serem colonizadas. Onde eles procuraram, né, eles se colocaram, vamos dizer assim, à margem desse Arroio, né, do Vale do Sampaio. E onde iniciaram, então, a sua vida aqui no município. E de lá pra cá, também, muitas organizações sociais, sociedades, foram sendo construídas por esses imigrantes e que ainda existem até hoje. Com certeza, a contribuição cultural para a formação do Rio Grande do Sul é muito importante, né, a contribuição dos alemães. Nós temos aqui um exemplo disso na culinária, aqui no Café Colonial da Roseli, são servidos mais de 40 pratos, é isso? Mais de 50. Mais de 50 pratos, de 50 delícias, né, que a gente pode experimentar. E a gente procurou, assim, resgatar umas receitas mais antigas, assim, da mãe, da avó, né, tudo que vem da origem alemã. Já temos a morcilha, que é o pudim de forno, o próprio canudinho, os pães também, pães de aipim, de milho, a gente faz pão de batata doce. Então, procuramos sempre manter a tradição, as cucas também. E agora, então, chegou a melhor hora, nós vamos degustar os bolinhos de carne da Roseli e mais algumas dessas delícias que estão aqui. Não, tá bom, tá muito bom, Roseli. E fica aqui a homenagem do Rio Grande Rural aos 200 anos da colonização alemã no Rio Grande do Sul. Se você quiser fazer uma boa refeição e ser bem atendido, venha para a colonia Cavie House. Gostou da receita dessa semana? E se você tem alguma pergunta, uma sugestão de reportagem ou de receita, envia para a gente através do QR Code que aparece aqui na sua tela. Ou também pelo telefone 51 99640 5397. E aí